E aí, aqui quem vos fala é Double e este é o DoubleDoo e galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo de FIFA Mobile depois de algum tempo sem vídeo de FIFA Mobile e mano, esse vídeo vai ser destinado para vocês o que vocês querem que eu grave aqui no canal de FIFA Mobile, me deem sugestões de séries que sejam interessantes alguns falaram que querem temporada, outros eventos ao vivo, outros modo ataque me deem exemplos do que vocês querem, comentem aí séries que vocês querem que eu faça e podem explicar como que funciona, sei lá, explica aí nos comentários que eu vou trazer dependendo da ideia então eu quero discutir isso um pouco com vocês muita gente tem perguntado por que está demorando de trazer de série FIFA Mobile porque eu estava me dedicando ao modo carreira, eu gravei uns 5 episódios de adiantados e está muito legal, cara, inclusive vai aparecer um card aqui no canto superior direito para você assistir o primeiro episódio e se eu não me engano, eu já gravei 5 e até eu lançar esse vídeo eu acho que o terceiro já vai estar no ar então dá uma olhada lá que já tem 2 ou 3 episódios de modo carreira e está muito legal de fazer e espero que vocês curtam tanto quanto eu, beleza? Então, por isso que eu dei um tempinho no FIFA Mobile, mas fica tranquilo que não vai acabar nunca, mano porque é um jogo que eu curto jogar e também é super simples de editar, é super simples de fazer eu quero agradecer a galera que está na minha liga aqui, inclusive agradecer o Felipe NC que está me dando muita força administrando o grupo lá, enquanto eu não pude, fiquei um tempo sem poder acessar manda, ó, faz assim, eu tenho uma liga aqui chamada Canal Double Duel e teve muita gente aqui falando que ia sair e tem muita gente inativa, tá? eu vou começar a expulsar os inativos, porque eu vi que está há muito tempo sem jogar então, por enquanto está completo, tem 32 integrantes, mas vai lá e solicita porque assim que chegar as solicitações novas, eu vou expulsar essa galera que está inativa já vou avisando, a galera que faz parte do clã e da liga por favor, não fique inativo, senão vai ser expulso, tá? porque o intuito dessa liga é realmente para a galera que joga todo dia e mano, se você tem interesse, procura lá, Canal Double Duel e solicita que assim que surgir uma vaga, eu vou aceitar você, mas não esquece de deixar seu nome aqui no comentário, beleza? fala, ó, eu quero participar e digita o nome, o seu nome então, vou sempre mandar um salve para os cinco primeiros então, os cinco primeiros sempre vão ter salve aqui o Felipe NC, o Tesco, o Ser Humaninho, o Lucas FMZ e New York mano, salve para vocês, valeu por participar da liga e é isso aí, beleza? vamos ver aqui, eu vou fazer, esse episódio vai ser um pouco mais curto que é realmente, o intuito desse episódio é saber o que vocês querem comentem por favor o que vocês querem para eu poder fazer para vocês e a série até porque eu estou sem ideia do que trazer, beleza? então, já que é assim, ontem eu pedi para os caras que fazem parte da liga comentarem, me desafiarem para eu jogar contra os inscritos então, eu vou jogar apenas um jogo e assim que eu terminar de gravar esse jogo, vou gravar mais dois, beleza? então, vamos ver aqui quem me desafiou ó, está escrito Bruno da Liga então, Bruno, eu vou jogar contra você tá aí, eu vou escolher uma tática ofensiva, claro e no 3... em 3-4-3 vamos lá tá aí, contra o Bruno a gente está com o símbolo do Real Madrid e eles com o símbolo do PSG só vamos mano, eu não estou muito bom e a galera da Liga é boa pra caramba vai, Sila, pegou a bola avança nossa, sozinho, olha ele sozinho meu Deus, sem opção nenhuma toca na lateral afê, ele pega o rebote tocou na lateral de novo tentou vamos, faz daí faz daí chutou no gol gol 1x0 vamos calma que não dá pra comemorar provavelmente esse Bruno meteu uma goleada imensa porque meu time está muito fraco olha o toque, bela a zaga dele está bem aberta toca aqui boa vai, ele de novo chutou no gol na trave o rebote dele de novo chutou no gol de novo olha o gol olha o gol olha o gol 2x0 2x0 não 2 a não sei quanto vamos ver espero realmente Bruno, por favor não tenha me goleado, Bruno não tenha me goleado belo toque ah, mano assim a opção nossa, ele passou nossa, que golaço de cobertura nossa que golaço, meu amigo caramba deixa eu até ver o replay, mano olha isso passou, o zagueiro foi muito no bom passou pelo zagueiro e nossa senhora que golaço de cobertura vou lançar no oposto nossa foi muito forte avança atacante boa toca aqui ah, não tentou tocar de novo sila ele o goleiro chutou no gol gol 4x4 vamos mano, o meu recorde é 6 vamos ver se eu consigo bater o recorde sem muito espaço ah, vai nossa, ele tocou de novo não foi muito boa foi muito boa 32 minutos 4x0 tocou faz faz meu Deus o que ele puxou pra trás eu mandei chutar velho que lixo 43 minutos olha, ele avançando vamos, cara ó, provavelmente última chance chutou no gol gol 5 5, Bruno espero que você não tenha me goleado, Bruno mais 4 já cresce mas acho que vai dar mais uma vai dar mais uma vai dar mais uma boa deu mais uma vamos fazer o 6 ah, não o cara dá a bola de graça tá ligado ridículo nossa, vai vem que é nossa ah, mano fica esperto, cara ainda é boa persistindo com a bola bom toque eu segurei um pouco ele tava impedido olha o chute no gol bom, fim do jogo vamos ver vou fechar os tambores vamos ver quanto quanto que o Bruno tá por favor, Bruno não faça mais que 5 vamos lá 5x5 nossa empatou puta, eu perdi um gol também né, mano ah, que zoado 5x5 velho mas tá bom bom, galera é isso esse episódio como eu falei é o episódio mais curto valeu, Bruno por primeiro valeu, Bruno por ter desafiado ajudou a gravar aqui o canal e, mano se vocês querem que eu desafie vocês eu vou até o nome do meu canal é Double do meu canal não o meu nickname lá é Double Duo então, por favor se você quer me desafiar fala lá fala aqui no comentário que me desafiou e aí eu vou procurar o seu nome lá e avisa o seu nome e aí eu vou fazer no próximo contra os inscritos eu já jogo contra você então, muito obrigado galera primeiro por continuarem aqui no canal mesmo depois de eu ficar um tempo sem postar eu fiquei uma semana sem postar vamos abrir o pacote aqui provavelmente vai vir um troféu de bronze às vezes vem um jogador mas muito raramente vamos ver vai ser um troféu de bronze quer ver? sabia bom lixo isso aí mas enfim eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e não esqueçam de deixar dicas do que trazer aqui pra vocês muito obrigado mais uma vez ao apoio de vocês não esqueçam de solicitar lá caso você queira entrar na liga e é isso aí e deem as ideias podem dar as ideias que vocês me ajudam muito se eu ver alguma ideia legal, bacana aí tá bom? é isso aí eu espero que vocês tenham gostado até mais ver tchau 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 tchau